Hoje a gente tá fazendo uma viagem aqui com a nossa mini lancha A gente tá aqui no Rio agora, família, mas a gente cruzou já de uma cidade pra outra em alto mar Pra quem acompanhou o primeiro vídeo sabe do que eu tô falando A missão de hoje, família, eu vou até me afastar aqui da mini lancha pra vocês entenderem Vocês sabem que eu faço um vídeo no meu canal que é indo em Chernobyl Chernobyl é um lugar... O que vocês querem? Que boina preta é essa que não leva a sua boina? Ah, eu esqueci, né, mano? Dá a boina, hein? Joga aqui É, boina é de galder, assim, né? Se vocês quiserem descer, tomar um ar, mano Se parar de balançar um pouco, fica à vontade, hein? Eu vou ter que não mato ali de ontem, rapidão Segura aqui, Mariano, ó Aonde? Pô, a gente acabou de bater uma marmitona, mano Certo, Alex, não fica falando isso no vídeo, porque fica estragando o vídeo sim, amigo Botei a boina aqui já, família Ô, eu vou ser bem sincero, a boia dá respeito, tá? A gente parou conversar com um monte de gente, mano Foi totalmente diferente a abordagem Parece que os caras acham que eu sou militar, mano Vê esse negocinho aqui, ó Do exército já muda totalmente Gente, olha só, família, que lugar bonito que a gente tá aqui, ó Ele é um estaleiro, ó Estão consertando os barcos ali Tem uma peça gigantesca O que será que é isso aí, Alec? Pô, eu sei Tá ligado aquele negócio que vai carregar alguma coisa assim, ó Com a mão, tá ligado? Será, Alex? Ah, tipo um guincho, alguma coisa Um guindaste A boca de um guincho Olha lá o limbo lá, o arei bovedíssimo, cara Olha lá o marinheiro Acho que alguém se fudou ali, cara O que é que deu aí, ó, marinheiro? Você tolou igual a vaca ali Claro, né, ó, seu animal Claro que é o mangue O que é que foi aí no couturnão? Ai, mano Militar com o couturno sujo vai levar Castigo, hein? Deixa eu ver teu couturno como ele ficou Vira pro sol aí, animal Meu Deus do céu Parece que cagou nos pés, hein, maneiro? Vai lá seu bunda mole Lex, vem cá Vem cá te explicar o que eu vou fazer Família, Chernobyl, a gente tá bem pertinho aqui, tá ligado? E eu sempre tranco os moleque e avacalho comigo Marinheiro, vocês sabem que ele levou duas multas e ele não vai me pagar Eu levei sete pontos Olha, eu perdi dez pontos na minha carteira por causa dessas duas multas Que é gravíssima, é cinco pontos Uma lá e a outra é sete pontos E ele não vai me pagar Resumindo, Alex Vamos trancar ele no forno de Chernobyl Nossa, ele vai se cagar tudo lá Porque é louco de medroso, cara Ele vai se lascar comigo, tá ligado? Vocês viram aí que, mano, a gente já fez vários rolês Vocês estão acompanhando Já vamos pegar a minha lancha aqui e já vamos lá Só dei uma pausa aqui pra explicar pra vocês E ele queria tanto ir no banheiro também Já se cagou, seu cagão? Coisa feia, hein? Ele cagou e não limpa a bunda Mostra, vai me matar tudo, Lica Tá, agora explica pra nós aí Como é que vai no banheiro e não se limpa? Tem mato Mato Ui, credo Tá, vamos navegar aqui então, família Deixa o like aí, se inscreve E vem com nós que vamos fazer autos rolês pesado Hoje aqui com a nossa Mene Lancha Nervosa Mano, que lugar é isso aqui, Jonathan? Chernobyl Chernobyl? Chernobyl É legal aqui? Não tem como chegar É legal aqui? Aqui, família Só chega de um lancha Olha como vai ser legal aqui, cara Aqui é insano, mano Bom Nossa, mano, que da hora A segurança aqui aumentou muito, tá? Colocada aqui em cerca aqui, tem um monte de coisa Mas a gente consegue entrar, tá ligado? A gente consegue entrar pela aquela árvore ali, ó Sério? Vamos lá, faz a frente aí Vai por cima lá, pulamos essa cerca aqui, família, ó Ela é elétrica? Não, não é elétrica Só que não dá pra abusar, né, véi? Pô, é espinho, mano? Sobe ele aqui, sobe, sobe Pô, maneiro, olha aqui Papo reto, não sabe falar igual militar, não? Pô, mano, tem espinho, cara Ei, você tá numa missão, pô Tá, mas o que que eu faço aqui? Vai abrir essa boca de gazela aí Tem espinho? Boca de cadela Segura aqui, espinho Tem espinho aqui, tion, tá? Lembra que nas antigas A gente só fazia esse tipo de conteúdo Esse tipo de rolê Eu vou voltar com conteúdo, tá ligado, família? De exploração Vai voltar o quê? Voltar, apesar que... Não, o que que tu vai voltar? Conteúdo de exploração, de exploração Mano, senti trincar a árvore Trincou, trincou Sai daí, seu porra Não tem como, mano Eu escutei um estralaço, velho Ó, aqui é o seguinte Tem que descer assim, maneiro, ó Ó, você é um militar, o que que você... Não, mano, eu sou militar Desce direito, cara Ah, tu vai fazer, tu vai ser que nem café com leite Desceu que nem café com leite Falou e falou Viu, galera Nunca vi um cartão Nutella igual esse aí Tá pra nascer uns caras mais... Não estrala esse pau aí, seu porra Meu Deus Ah, cê foda aí Vai cair, seu porra Ó, você tá virado de uma porca Eu jurava que cê tinha treinamento militar Mas agora é o que eu vi Que cê não serve nem pra deitar Pra sentar na poltrona de uma cadeira Eu pulei ele aqui de cima Ó, cuidado aí, ó Alex, cê é meio perturbado Cuidado aí, Alex Não vai fazer merda aí Mariana, tu não serve nem pra ficar em escritório, mano Sério mesmo Ô, Alex Não serve nem pra ficar em escritório Ele desceu por aqui, ó Até com leite Cê não sabe falar sem o eco ir longe? Vem Cê não sabe falar sem o eco ir longe? Arruma essa boja de Guaderno aí Alex Sabe que ele não sabe falar o eco não ir longe? Não sei, cara Será que ele tem que te ensinar a falar? Então vai, vai, vai Fala assim, pai Fala pra dentro Pô, John Arruma essa boja aí Cara, tá se importando comigo É Guaderno Olha pra tua cara, você tá acabado Tá acabado, seu porra Que é Chernobyl, rapaz Que é proibido totalmente a entrada De pessoas não autorizadas Família, aqui ó Nem trilha mais tem aqui Faz tanto tempo que eu não venho nesse lugar Que o carreiro se tampou Parece que nem homem, tá? Tá na boca, Marinho Você nem pra fazer a frente, você presta? Claro, não tem Eu odeio esse carro Não sei por que que eu trago ele Cadela aí Tomou duas multas na minha xj Isso é um cadela, Marinho Vai de uma vez, João Tá na boca, mano Se os caras pegarem mais aqui, família É cinco anos de cadeia, tá? Oi, Marinho Vem, macho Pô, é papo reto Entrou Mano, Alex Tiraram a cerca Tiraram a cerca, família Mais uma cerca Opa, você viu tanto que o bagulho é louco Tem duas cerca protegendo o lugar Olha ali, tem mais uma Preciso ver de novo Alex, tem tela lá ou não? Impressão minha Tem, né? Tem O que você vai fazer, Marinho? Seu animal Vamos já na trilha Olha aí, família Aqui é Chernobyl Nossa Só quem é antigo vai saber Quem será que já teve lá em cima? Não tem uma pene mandeira aqui, Marinho Nossa senhora Estão tudo nas secas Os pernilamos Os pragas O que o rato tomou conta, né? Nossa, a diferença Lembra, né? Aqui era tudo limpo Amastrado aqui Os cachorros aqui, família Você vê o tamanho dos cachorros Que tem aqui O cachorro mutante Só nós pra se enfiar Só nós pra se enfiar Nesses buracos, né, mano? Tá, isso fora, família Só nós pra se enfiar Nesses buracos Mas ele sempre tá comigo Me protegendo Vamos entrar aqui Chernobyl Mas o que era isso aqui antigamente, mano? Mano, isso aqui é Chernobyl É uma usina É de Uma usina nuclear, né? Usina nuclear Fazer energia Fazer o cimento, cara Mas isso há Aproximadamente Uns 60 anos atrás Tá, Camilo? Aí hoje em dia Eu acredito que já tem Uma tecnologia Que não precisa mais fazer É cimento Desse jeito, né? Ó Lembra dos forno, Alex Fica esperto Tá, mano Fica esperto Quieto, quieto Deixa eu ver com essas boas Vem quietinho Vem Vem, Stelfi Marinho, vem cá Vem cá Ó Tá vendo lá Tá vendo lá É ali que fica o segurança Chegou Agora, pai, na mão Tem que subir aqui, ó Aqui tá abandonado Lá não Mas eles tão subindo aqui Sobe aquela escada ali, vai Calma, calma Vai, Marinho Entra rápido Sai, cara Não aprendeu isso no exército A primeira escada Não, a segunda Vai, olha, cara Vai caminhando Como se Vai caminhando Como se não estivesse Num lugar perigoso Vamos, Marinho Vem Vamos, Marinho Vamos, Marinho Vai Não, para Olha aqui A missão de hoje Se abaixa, se abaixa, se abaixa Se abaixa Se abaixa Que eles vão ver De um lado de longe Aqui A missão de hoje Ei Seguinte Não vou Entra, cara Não vou Por que não? Não vou nem fui dentro Vai primeiro Não Aonde tá a tua honra? É a primeira que eu entre Honra esse símbolo Então vai primeiro Vai o Guampudo O Guampudo é tudo, seu porra Vai, eu não vou Porque tu ganhou muito E você é um novato Você é novato, caralho Ô, mano Ei, eu passei por os 10 Quantas missões você já fez aqui? 5 Aqui? Você nunca pisou Não, eu nunca pisei Então E quantas missões o Alex fez com a gente? Nenhuma Todas Alex, quantas missões você já fez? Todas Quase todas Aqui Só fala quantas missões aqui 5 missões Eu não me fiz 5, tá tudo E uma missão mais completa Que eu fui subir lá no topo Passo por passo Eu também conheço Eu vou chamar uma do meu amigo lá Quer ver? Vai lá Lá não é o gordinho que vem se coçando aqui Entra primeiro Entra primeiro Entra na tua cara Ei, entra primeiro Depois eu entro Vai, cara Faz a frente aí Mano Entra primeiro Depois eu entro, cara Como é que tu entra pra mim? Cacadelo Por que que você não faz a frente? Tá bom, mano Vai Entra primeiro Não Ei, por que que eu tenho que ser Agora vamos tirar os dedos iguais Verdade Melhor que tudo Não Entra no melhor das três Não é uma oportunidade Eu sou par Entra igual ou eu Eu sou par Opa, ele vai pra tesoura Tu não sabe, cara? Eu ímpar Par Ganhei Que isso? Eu sou par Não Tá gravado Não Tá gravado Eu falei par Você falou ímpar De novo, você era par Par Não sei se já Ganhou Tá, 5 é ímpar Ímpar Eu sou par Ganhou Até par As delas na frente Vai Vai, irmão, perdeu Você não morra essa Mano Tem tetrolet Alec, entra tu Não Alec, entra tu Não Foi a loja que deu Mano, não Ímpar Não, tem que ser Não, ei Passei justo Eu não fiz com ele 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 Não Ímpar, grava aí Não Ímpar, pode gravar Ímpar Três vezes também Três vezes Par Eu sou ímpar Ganhei Três aí, ímpar Eu tirei um Ah, que ué, tu tava zero Tá gravado Eu faço a frente Você entra, vem Tá, se tu entrar, eu entra Eu entra Ó, um leitãozinho Olha isso aqui Vai cair lá pra dentro Já era Se tu não consegue entrar Como é que eu vou entrar? Calma a boca, Mariano Eu tô fazendo a frente já, seu porra Vai, 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 vai Eu acho que era de barriga pra baixo Eu acho Conseguiu Mil Deslizou, véi Olha o Jonathan Vai, Mariano Eu sei agora Vai, Mariano Eu sei agora Como é que ele entrou assim? É, vai com a bunda Aí senta com a bunda Primeiro É, assim nos É mais fácil? Não Não? É mais fácil Mas é mais difícil Ih 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 O Jonathan vai se aproveitar disso aí agora Vai, Mariano Calma, mano Tá acabando aqui Meu Deus O que eu tô fazendo na minha vida, mano? Calma, cara Eu vou ali Segura a câmera aqui, Mariano Sai, Mariano Solte, Mariano Solte, Mariano Vou dar uma pedrada Solte eu, cara Solta minha perna Solta minha perna Seu Cadela Mano, eu vou te dar um chute na cara Vou dar uma pedrada nele Solte, Mariano Solte minha perna Solte minha perna Vou jogar Acertado aqui Vamos descer todo mundo Atentos do STB Pode chamar a polícia, por favor Fala, amigão Pode descer A área privada aqui Desliga a câmera Desliga a câmera Desliga aí já Desce na porra Tudo se estiver aí Pode ficar aqui Já tô indo Já tô indo Pode sentar aí Pode sentar aí Baixa a bola Vazamos Desce Desce Calma, pô Alex, desce aí Tô indo Desce o maní Pode todo mundo ali, ó Pode todo mundo ali Sem mil meninos Mas o que nós estamos fazendo errado? Para a privada, mano Para a privada Para a privada Tem a cerca ali Não, a gente está ligado Eu vou montar a casa Do lado do meio da casa Posso entrar lá? Calma, galera Calma, calma Calma, calma Vocês estão tudo invadindo Calma, mano Calma, pessoal Pode vir aqui Pode chamar Todo mundo aqui, ó Pode chamar Todo mundo aí Escuta aí, cara Calma, vamos conversar Vamos conversar Tem que ser macho Eu caí, mano Eu caí Eu caí Vamos conversar, cara Apaga a câmera Apaga o vídeo Apaga o vídeo Apaga o vídeo A câmera está ligada Por favor, dá a câmera aqui Apaga o vídeo Não, amigão Vamos conversar Vamos chamar a polícia E vamos resolver tudo isso Só vir na polícia Tá bom? É melhor, cara Porque senhora vai Se pegar no pau Eu sei que vocês estão trabalhando Nós também estamos Você tem área privada, cara A área privada, cara Eu já confirmei Eu já falei pra vocês Que nós estamos errado Nós estamos errados E vocês estão certos Apaga o vídeo Só assim, ó Vamos chegar a polícia aqui Conversar numa boa Isso, isso aí Sem abrir, cara Porque, olha, nós já estamos Perdendo a cabeça aqui, cara Cara, nós estamos trabalhando E eu também Vocês invadiram o barco aqui, cara Eu juro por Deus Só para vocês terem ideia, cara Entra a gente roubar aqui Várias vezes Eu entendo, amigão Não, galera Tem gente que entra roubar aqui Vocês estão aqui Por favor, deixa eu conversar com os caras, velho Deixa eu conversar com os caras A gente entende o trabalho de vocês Eu e eles somos responsáveis aqui Sim, não sei Não, tu não sabe Mas eu estou sabendo agora, mano Tu não me conhece Eu sei, mas eu estou sabendo agora Em exato momento Manda os seus amiguinhos baixar a bola Como é que não é que não é que eles são baixar a bola? Sempre ali vamos conversar Os caras já chegam metendo a mão aí, ó Mas, mano Pode chegar todo mundo aí Olha aqui Quantos quiser, mano Pode matar ele Olha aqui, ó Com mim, ninguém vai gostar, mano Estou falando com o cara aqui, ó Ei, ô, Marelo Segure, por favor Fica quieto Ô, Marelo Já falei pra ti, cara Ô, vamos conversar numa boa Os caras estão certos Não, afimado, vai Tem que me ameaçar ali, ó Tá afimado Ô, migão Nós já entendeu Vamos resolver A polícia está chegando Então, pronto Tá bom? A polícia, pode chamar a polícia aí Dá uma guarda aqui até lá A guarda é desativada 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 A gente entrou pra baixo Tá tudo certo Tá, mas aí tá arrebentado Não temos nada a esconder Se tiver um portão Entendeu? É, tá errado A gente tá meia do bem A gente não é ladrão Tranquilo Entendeu? A gente tá fazendo nosso trabalho Que eu sei que vocês às vezes não entendem, mas Entendeu? Não é trabalho Que trabalho A gente é youtuber Amigão Respeita nossa mãe Você quer trabalho também É sério Cara, fica sentado aí Fica quietinho Ô, maneiro, caralho Ô, velho Vai, vai isso Ô, maneiro, olha aqui É que você tem sorte com ele, mano Escuta aqui, cara Escuta aqui, olha Olha pra mim Ô, maneiro Eu sei, cara Eu sei Seu porra Cala a boca, cara Fica quietinho aí Você tem dono, cara Como é que não é uma área Pra te dar Você tem dono? Você tem dono? Eu sei, meu Eu não sou dono, cara Mas eu sou o responsável Não, eu entendo vocês Tá tudo certo Vai no seu ladrão Eu vou fazer um vídeo aqui dentro E a gente responde Entendi Não, eu entendi Entendeu? A polícia vai chegar Vocês vão fazer É a gente Porra, cara É a gente Tá certo? Esse que é o ponto Calma aí A gente entendeu o que vocês falaram Só chamar a polícia e pronto Não bate boca Fechou? Eu vou ficar quieto, então, maneiro Por favor, né Por favor, os caras estão certos Não, é porque eu bati em ti, mano Nem constei em ti Eu caí Eu caí, mano Eu caí, mano É diferente A gente não sabia, mano Até então eu já venho aqui, ó Você sabia? Eu já viu? Eu caí, você sabia? Eu nunca recebi um link Não, eu também Mas é que Mano, para com a minha ainda A gente entrou em contato com o YouTube É com o cara que Ah, aí é outra coisa Não O YouTube é livre, cara Essas coisas não estão aí A única coisa Só não deu pra fazer Porque não tinha uma logomarca da empresa aqui Que é uma área que não tem a logomarca É, por isso mesmo Aonde a gente tem placa Aonde a gente tem um negócio A gente evita fazer isso A questão é, cara A gente vem com a lanchinha ali Para Porra, faz mais de um ano que eu gravo Você já deve ter visto os vídeos Mas a gente tem Speed Dome ali, ó Na ponta do pavião Que pega tudo aqui, ó Porra, cara Tá certo você? Só que a gente... Então, o que acontece? A polícia vai chegar Vamos conversar numa boa E vamos tudo se resolver Sem briga, cara Sem briga A gente também Imagina, ladrão, pô A gente tava gravando ali, ó O bagulho Entendeu? Fazendo um vídeo Não, você também Você tá relaxado Sacou? Mano, a gente, ô, cara A gente faz isso há seis anos, cara Seis anos Vai entrar na nave Jeep O que que eles vão fazer contigo? Vamos correr lá de dentro, cara Mesma coisa Porra, aí é outra coisa É outra parada Os caras entram aqui Entram pra roubar A gente Aí a gente tem que correr Tem que correr atrás dos caras Eu sei o que eles estavam fazendo aqui em cima, cara Não, tá certo vocês Por isso mesmo Se a gente fosse achar que a gente ia ficar parado A gente teria corrido, pô A gente não tem nada de esconder Mas olha Uma calma Não, eu sei que é particular Não, tá certo? Não sei Até então eu não sabia, cara Eu achava que aqui era... É, tem cerca, cara Não, eu entendi Tem cerca, tem cerca Se você for na portaria A câmera pega aqui, me pressão Não, tá ligado O ateu nele, fodeu O que aconteceu, o que aconteceu já era Maradinho não chegar Ficar sentando todo mundo Falar dois de ti, dois de ti Fazer um todo mundo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Deixa o Vanderme, deixa o Vanderme 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 Vai ficar batendo boca Então fica quieto Vanderme 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma